Do choro descontrolado dos vencedores a surpreendentes discursos políticos passando por momentos deselegantes e pessoas nuas no palco, o Oscar já viu de tudo. Por isso, além de consagrar as melhores produções do cinema, a cerimônia de domingo pode render novas cenas inesquecíveis. A imprensa internacional já está a postos para não perder nenhum detalhe. É como uma daquelas revistas de fofoca bem na sua frente. Você olha para um lado e olha a Jennifer Lawrence, ou nossa, a Jessica Chastain, ou o Billy Bob Thornton. É tanta gente que você mal consegue se dar conta. Os fãs estão mais interessados nas aparências no tapete vermelho, mas como jornalista e profissional, acho que estou focada no cinema. Mas claro que vamos fazer boas fotos das roupas das celebridades. Os organizadores da principal festa de Hollywood, que tentam alcançar um público mais jovem e ousado, escalaram o criador da série Family Guys, Seth MacFarlane, como anfitrião. Os produtores garantiram que não vai haver nenhum tipo de pressão para que o apresentador controle o humor considerado por alguns venenoso. Neste domingo, o mundo vai saber quem são os ganhadores do tão cobiçado Oscar. O filme Lincoln, de Steven Spielberg, é o que mais tem indicações. No total, concorre a 12 estatuetas. As Aventuras de Pee, de Ang Lee, foi indicado a 11. As duas produções concorrem na categoria de melhor filme, junto com O Lado Bom da Vida e Os Miseráveis, que receberam oito indicações cada uma, além do longa Argo, dirigido por Ben Affleck, com sete indicações. A corrida pelo Oscar de melhor filme tem ainda outros três competidores, Amor, Indomável Sonhadora, Django Livre e A Hora Mais Escura. Concorrem como melhor ator Bradley Cooper, que fez O Lado Bom da Vida, Daniel Day-Lewis, por Lincoln, Hugh Jackman, por Os Miseráveis, Joaquim Phoenix, que estrelou O Mestre e Denzel Washington, por O Vôo. Já na categoria Melhor Atriz, disputam a estatueta Jessica Chastain em A Hora Mais Escura, Jennifer Lawrence, por O Lado Bom da Vida, Emanuele Riva, que estrelou Amor, Covandine Wallace, de Indomável Sonhadora e Naomi Watts, que fez o filme O Impossível.